Eu fiz um estudo da situação e você ainda tem uma chance. Quer dizer, se você vender o estaleiro ou o caio, você aí vai ficar com os três cargueiros porque te dá uma possibilidade de uma nova frota no futuro. Eu já fiz a minha avaliação. Então você deve saber que eu não tô errado. Não, você está absolutamente certo. Mas, Cristiano, você tá sem crédito, sob ameaça de prisão. Por que você não desiste de uma vez, rapaz? Você ainda pode se sair bem disso tudo? Eu acho que só falta você dizer agora que vai querer me ajudar, não é isso, Caio? E não é isso? Cris, veja bem. Ainda tá em tempo. A tua situação não é muito boa. Afinal de contas, quem é que vai ficar tomando conta daquele estaleiro? Você confia no Almeida? Eu não vou ser condenado, Marcelo. Ninguém tá dizendo que vai, e muito menos desejando isso, Cristiano. Mas você sabe muito bem que a tal testemunha de acusação, Nando, ele tá jogando pesado pra cima de você. É gente que viu você matar o rapaz, gente que vendeu arma pra você. Mentira deles, eu não matei ninguém, não comprei arma, coisa nenhuma. Eu sei, Cristiano, eu tenho certeza disso, mas é a sua palavra contra deles. Você há de convir que essa tua situação, quer dizer, provar que você é inocente, é uma situação muito intranquila, não há quase perspectiva. Olha, eu não vou ser condenado mesmo. E como é que você pode estar tão seguro disso? Esse é um perigo real, rapaz, você não pode ignorar. É, bom, mas também de repente pode ser que não aconteça nada. Mas veja bem, Cris, a situação do estaleiro não vai mudar. Pensa bem, você não tem outra saída. Eu preciso de vinte e quatro horas. Muito de tempo, vou pensar muito sobre isso. Amanhã, amanhã dou uma resposta. O estaleiro é seu. Tudo indica que sim. Ei! Você aí! Onde pensa que vai? Vou falar comigo. Tá bom, então pode ir. Como é que é, mestre? Tu veio a passo de tartaruga? Nunca mais, senhor. Nunca mais! O que é hoje? Cadê a grana? Pera aí, rapaz, deixa eu... Deixa eu respirar um pouco. Eu quase morri de medo. O coração tá aqui na garganta. Fica, Felipe, depois de dar uma branquinha, o coração volta pro lugar. Os homens pintaram no pedaço? É, eu acho que eu... Eu tenho a impressão que o guarda me seguiu. O cara te seguiu? É, mas é só impressão, impressão. Eu tava apavorado, impressão. E o carro chegou na hora? Não, muito depois. E eu fiquei plantado lá na esquina, esperando pelo cara. Foi por isso que a cana se esboou com a minha cara. E aí? Aí, aí. Saiu, quando o carro chegou, eu entrei, entrei. Fingi que o cara era meu amigo, entreguei a joia pra ele lá dentro do carro. Mas e daí, daí, daí? Daí, daí que ele não gostou da minha presença e queria que eu saísse. Se eu pedi pra ele, pedi, pedi ele, aí me deixou no quaterão seguinte. Chega de pau. Cadê a grana? Olha aqui, mestre. Saca quanto cruzado, mestre. Olha aqui. É por isso que eu curto fazer negócio com o tatu. Aquele cara ali é bom de chimpra, morô? Aquele cara ali não dá banho em ninguém, meu irmão. Aqui, mestre. Estou zanzóio. Não quero nada, não, rapaz. Essa única coisa que eu quero é que tu me deixe em paz. Esqueça que eu existo, tá ouvindo? Tá sabendo? Tá sabendo? Tu és mesmo pirado, meu irmão. Nunca vi ninguém jogar dinheiro assim. Agora que te esquecer não vai dar, não. Porque eu preciso de tu. Não aguento, não aguento, não. Não aguento. Mas é o teu sardinha de lata. Tem mais, hein, mestre? Respeito comigo, hein? Respeito com o mirinho aqui, que eu não sou de brincadeira, não. Se há uma coisa que eu não curto no mundo, é um sujeito pilantra. Não me amarro em pilantragem, falou? Não me amarro mesmo. Agora chega de frescura. Vamos lá embaixo que eu vou dar uma de Papai Noel fora da temporada. Bora.